Países ricos dizem não à Organização Mundial da Saúde. A informação completa agora com Adriana Amabilia. O presidente francês Emmanuel Macron disse por meio das redes sociais que a partir de setembro os idosos terão direito à dose de reforço. A porta-voz da Casa Branca, Jen Pissac, afirmou durante entrevista coletiva na quarta-feira que os Estados Unidos têm estoque de vacina suficiente, tanto para reforçar a imunização dos americanos quanto para doar aos países pobres. E que a decisão de oferecer a dose de reforço em território americano está nas mãos do FDA, a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. O Reino Unido, que entrou para a história ao aplicar a primeira vacina contra a Covid-19, se juntou aos pares e também vai reforçar a imunização. Israel e Emirados Árabes já estão oferecendo a dose de reforço. A decisão dos governos mais poderosos do mundo vai contra o apelo do chefe da OMS, Tedros Adhanom, que defende uma vacinação global mais igualitária. A OMS tem repetido insistentemente que a humanidade só estará protegida da Covid-19 quando todos os países tiverem acesso à vacina. A OMS afirma que o reforço da imunização só deveria ser pensado depois que pelo menos 10% das pessoas de cada país estivessem vacinadas. 70% da população do planeta ainda não teve acesso a nenhuma vacina contra o coronavírus.